Música 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 Bahia deu curva, bota, rio, grande, rio, jetú, reina, rio, Juscelino, em São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, caúcho rei da coxilha, paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha Quero ver o cabra de peito, cabrazeiro, cabrazinha Música O estado de Goiás, meu pagode está mandando E o batalho volta ouvindo, em Brasil é o soberano Tô repitindo a viola, balancei o chão, Goiás Com bandeira retirada, te seguir no Paulistão Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando Beleza! Beleza! Fala que é legal, aí em cima tá precisando de alguma coisa? Beleza! 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 Obrigado.